Olha só como que ficou a nossa CNC, galera. O que eu fiz aqui? Eu usei o suporte da CNC 3.0, que serve para essa retífica, E-Coffer AR-170. Você já tem disponível esse suporte aqui, o desenho 3D, para você só girar o G-Code e usinar na sua própria 2.1. É só baixar o desenho 3D da CNC 3.0, que tem lá esse suporte filezinho, beleza? O que você pode fazer? Você pode fazer o que eu sempre fiz, que é usar essas abraçadeiras metálicas. Você coloca uma embaixo e uma em cima. Aí eu fiz um furinho aqui atrás, tá vendo? Para parafusar, eu colocava um parafuso então assim, outro assim e apertava. Aqui eu já usei o suporte da 3.0 para facilitar a minha vida, já que eu tinha aqui, né? E lembrando que o primeiro suporte que eu usinei foi na CNC 2.0, galera. Desse daqui para pôr na 3.0. Então o que você faz? Você coloca primeiro esse, segura a sua retífica, aí você pega e manda a sua CNC 2.1 usinar um suporte desse no MDF de 15, aí você só substitui. Ou seja, é a sua CNC criando peças para ela mesmo. Aí você faz o seguinte, na hora de pendurar a sua CNC, coloca o mandril paralelo a essa face aqui dessa peça para ter o maior alcance possível, tanto de subida quanto de descida. Outra coisa que eu fiz foi colocar esse porta-cabo aqui, show de bola. Esse porta-cabo meu tem 40 centímetros, tá bom? E daqui até aqui, ó, tem 19 centímetros para você colocar ali no início. Aqui ficou preso porque eu só amarrei nos fiozinhos do próprio conector do motor, tanto até que se eu puxar, ó, solta o conector com os fios do motor, para manter ele preso como a presilha Herleman. Aqui para ficar bonitinho, eu já coloquei um kit de fresas para a placa de circuito, né, colado. E aqui também o outro kit que eu tinha. Lembrando que nesse vídeo aqui ainda você vai ver como configurar o GRBL para colocar na sua máquina e nos próximos vídeos aí eu vou estar mostrando qual é o potencial da nossa máquina, né, para usinar MDF e também para usinar PCI. E depois, claro, transformando ela numa impressora 3D. Lembra que eu tinha falado para vocês que eu ia usar uma fonte de computador por ser uma fonte popular e barata? Então, galera, achei uma fonte menor, com a potência necessária para a nossa CNC e muito mais barata. Então, para vocês terem noção, vocês acham no Mercado Livre por R$13,00. R$13,00. E olha só onde que ela cabe. Ela cabe aqui no centro, eu usei esses dois parafusinhos. É uma fonte ATX, ela é de 12V por 5A e você encontra no Mercado Livre por R$13,00. Então, essa é uma fonte melhor, porque ela é menor, supri mais do que o suficiente a nossa CNC e ainda vai pequenininha escondida aqui. Aí, galera, eu peguei parafusinho Arduino, conforme eu tinha falado no vídeo passado. Você retira a CNC Shield e coloca dois parafusos. Eu preferi pôr só dois, um aqui e outro lá atrás. Já é mais do que o suficiente. Organizei os cabos, puxei e colei com cola quente mesmo. Está vendo essa plaquinha aqui, com um relezinho e um borne? Eu já expliquei num vídeo da CNC 3.0 como instalar a retífica na sua CNC Shield, tá bom? É extremamente simples e eu vou mostrar aqui de novo. Porém, lá eu tinha usado um módulo relé comprado e ele é invertido. Por exemplo, se você manda o sinal de 5V, ele desliga o relé. Se você manda o sinal de 0V, ele liga o relé. Eu já fiz da forma mais, digamos assim, correta, entre aspas, né? Seria uma forma mais lógica, que é com 5V, liga o relé. E com 0V, desliga o relé. Eu mesmo criei a plaquinha, mas você pode comprar. O circuito dessa plaquinha eu vou deixar lá na página da CNC e o link está aqui na descrição. Olha só, a nossa plaquinha é bem simples. Ela tem um fio marrom, que é o negativo, um fio vermelho que é positivo e o laranja, que é o sinal para ligar e desligar o relé. Aqui tem um borne da saída do contato comum, normalmente aberto e normalmente fechado do relé. Eu utilizei o NA ou o NO, que seria em inglês, normal e open. Aí você pega o vermelho e o preto e liga aqui, no positivo e negativo da nossa CNC Shield, que eu já havia mostrado no vídeo. E o link está aqui embaixo na descrição para você assistir bonitinho. A única diferença é que lá nós tivemos que inverter no software relé e aqui você não precisa inverter. Você deixa do jeito que veio o GRL de fábrica, porque nós montamos a nossa plaquinha dessa forma. Se você comprou a plaquinha e ela é invertida, aí siga os passos exatamente como o vídeo da CNC 3.0. Eu falo vídeo da CNC 3.0 porque foi adicionado à série, mas serve para qualquer CNC com a CNC Shield. Aí também eu liguei os fios dos motores. O fio do eixo Y, o fio do eixo Z e do eixo X. Bonitinho, eu puxei aqui, via porta-cabo, como você pode ver. Isso tudo você faz, não tem segredo. E você liga os fios do motor de acordo com o data sheet do seu motor. Tem um vídeo que eu explico certinho, que te mostra como ligar motor de 4, 5 e 6 fios na CNC Shield. Eu fiz um vídeo exclusivamente para isso e o vídeo está aqui na descrição, está super bem explicado para você entender. Mas eu vou dar uma pinceladinha aqui de novo. Olha só, esse daqui é o data sheet do meu motor. Você pode perceber que ele tem 4 fios, e aqui temos o fio vermelho, o azul, o preto e o branco. E para esse nosso motor de 4 fios, você viu que está escrito embaixo do driver, né? Qual que é? 1A, 2A, 2B e 1B, e é só ligar. Aí, caso você queira reverter a rotação no hardware, é só inverter dois desses fios aqui das bobinas. Assista o vídeo, galera, que está super bem explicado. O vídeo está aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai sanar todas as suas dúvidas. E se tiver dúvida, deixa nos comentários aí. Vocês estão vendo aqui, o cabo de alimentação vem daqui da tomada e entra para a fontezinha. E daí eu derivei para a retífica. Eu peguei a fase, mandei para o relé. A fase eu mandei para uma tomadinha, que eu uso para ligar minha retífica, para não ter que cortar o cabo. E o neutro veio direto da fonte para cá, para essa tomada também. Eu explico isso no vídeo e o link está na descrição. Vocês podem perceber, então, que nossa parte mecânica foi totalmente concluída. Agora, fique a seu critério, onde você quer colocar, se quer colocar porta-cabos, se quer colocar corrediço com arame. Faça personalizado do seu jeito, tá bom? Aqui não tem segredo. Lembrando que eu estou deixando a imagem do circuito montado com a CNC Shield, com os motores de passo, com relé, lá na página do blog. O link está na descrição. Agora, a gente vai lá para o computador para fazer o upload do GRBL já configurado, com todas as configurações. É muito simples, vocês vão perceber. E depois a gente volta aqui para ajustar o sentido dos motores. Se quando aperta X mais, está indo para o lado certo, beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal, a sua primeira parada é aqui, no site do GitHub, no GRBL aqui. E também no site do Arduino. Para você que nunca mexeu com Arduino, eu vou explicar passo a passo. Mas eu acredito que quem está entrando nessa de CNC é quem já esteja trabalhando com Arduino. Mas lembrando que nada impede, nada, absolutamente nada impede você que nunca mexeu estar fazendo isso. É só seguir os passos, tá bom? Aqui na página do GRBL, no GitHub, você consegue fazer o download. Então, você vai clicar aqui, clone or download. E vai vir em download zip aqui. Você já está baixando o firmware GRBL. Aqui no Arduino, se você não tiver o software instalado, a ideia é você ver em software downloads. E aqui você pode baixar a última versão. Essa daqui é para ser instalada, tá vendo? Eu prefiro essa, que daí você organiza suas bibliotecas. Não que não dê na outra, mas eu prefiro assim. Faz o download aí do seu Arduino, já instala os drivers filé. Tendo instalada a ideia do Arduino, galera, vamos vir aqui na pasta GRBL Master, clicar conciliar. E vir em instrair aqui. Usando o WinRar, claro, mas você pode usar qualquer outro descompactador aí. Dentro da pasta GRBL Master, nós temos a pasta GRBL. Aqui nós vamos fazer algumas configurações. Basicamente, a gente só vai mexer nesse arquivo aqui, config, tá vendo? Você pode abrir esse arquivo utilizando bloco de notas, porém eu não recomendo. Porque fica uma bagunça, ele não organiza o texto. Então, se você baixar um software chamado de deve ser mais mais, ele é levinho. E você consegue abrir e deixar tudo bem organizado. Então, recomendo que baixe esse software. Lá na página do ZCNC vai estar o link para vocês fazerem o download. Depois de ter baixado o deve ser mais mais, nós vamos abrir essa pasta. Esse arquivo, desculpa. E aqui, ó, consta todas as configurações do nosso GRBL. E basicamente, nós vamos fazer uma coisa primeiro. Nós vamos desabilitar o controle PWM do Spindle. Para que a nossa placa, a CNC Shield, seja compatível com esse GRBL que nós estamos utilizando. Que é o 0.9J. Já existe a versão 1.1. Porém, como é uma versão que acabou de lançar, eu prefiro não mexer nela agora. Deixar ela passar por mais testes. E trabalhar com a 0.9J, que é a mais atual, tirando a 1.1, tá? E o que acontece, pessoal? Quando o Spindle está habilitado, nós não conseguimos usar a plaquinha CNC Shield. Porque mudam alguns pinos. Então, a melhor coisa que a gente faz é desabilitar esse comando PWM que foi implementado. Então, agora nós vamos lá na linha 247. Aqui. E aqui está escrito, hashtag define variável Spindle. E está escrito, por padrão, está ligado. Comentar para desabilitar. Então, nós vamos vir aqui e colocar duas barras aqui na frente. Barra, barra. Significa que nós desabilitamos o controle PWM do Spindle. Não se confundam. A gente ainda pode ligar e desligar a nossa retífica, o nosso Spindle. Mas não teremos o controle da velocidade. Que não é necessário para muitas aplicações. Para dizer que eu modifiquei, eu só vou fazer um comentário aqui e colocar aqui modificado. Eu gosto de me organizar. Aqui na linha 173, vocês vão deixar do mesmo jeito para quem fez uma plaquinha de relé ou comprou. Que quando você coloca 5V na entrada, ela liga o relé. E quando você coloca 0V, ela desliga. Claro que usando o contato normalmente aberto do relé. Quem comprou uma plaquinha, que nem consta no vídeo que está aqui embaixo na descrição que eu explico como colocar essa plaquinha bonitinha. E não tem segredo. Que na entrada, quando você coloca 5V, ela desliga o relé. E quando coloca 0V, ela liga. Ou seja, o contrário. Vai ter que vir aqui e retirar essas barras. Então, no meu caso, eu montei. Eu já montei do jeito certo, entre aspas. Então, eu vou deixar normal. Não vou fazer essa alteração. Feito isso, vamos clicar em salvar. Beleza? Agora você pode fechar. Nós estávamos aqui. Vamos voltar. Beleza? Nós estamos dentro da pasta GRBL Master. E aqui em GRBL, nós vamos clicar em conciliar. E clicar assim, ó. Adicionar para o arquivo. No caso do Winrar. E vocês vão compactar ele no tipo zip. Tá vendo? Bota zip e dá um ok. Ele criou essa pastinha zipada, chamada de GRBL. Que é a pastinha que nós vamos adicionar na nossa ideia do Arduino. Bom, galera. A ideia do Arduino está aberta. Eu peço que você conecte o seu Arduino Uno ao seu computador através do cabo. Você vai vir aqui em ferramentas e vai selecionar o Arduino Uno. Você também vai selecionar a porta na qual ele está conectado. Normalmente ele busca automático, mas você tem que selecionar. Após isso, você vai vir aqui em Sketch. Incluir biblioteca. Adicionar biblioteca.zip. E você vai lá aonde está aquela pastinha GRBL que nós compactamos no formato .zip. Então a minha está na área de trabalho. GRBL Master. E aqui, ó. GRBL. Vamos adicionar. No meu caso ele vai falar que já está adicionado. Porque eu já tenho aqui, né. Então a biblioteca já existe. No seu caso, o que vai acontecer? Vai aparecer a biblioteca foi adicionado com sucesso. Beleza. Depois de ter adicionado a biblioteca, você vai vir aqui em Arquivo. Exemplos. E você vai conseguir encontrar o GRBL aqui no meio. Ó. Eu achei o GRBL. Está vendo? Então GRBL. Você vai clicar aqui em GRBL Upload. Pronto. Se você clicar aqui em Carregar, ele vai carregar o GRBL para o seu Arduino. Mais para frente, nós vamos configurar o nosso GRBL para fazer homing automático. Fazer o auto nivelamento. Então a série vai continuar aí, trazendo novidades para vocês sempre, tá. Também vamos adicionar os fins de cursos em próximos vídeos. Beleza? Está fazendo o upload, galera. Vai demorar alguns segundinhos e já vai terminar. Feito. Agora você vai baixar este programa que é gratuito. Universal G-Code Sender. O link está lá na página da CNC. Provavelmente vai estar aí embaixo deste vídeo lá na página. Ou lá em cima também, onde consta todos os downloads. Este programa é responsável por pegar os G-Codes. Que são os códigos feitos a partir de desenhos 2D ou 3D. E interpretá-los e enviá-los para o Arduino em tempo real. Então ele que vai comandar a tua máquina. Vamos selecionar aqui a porta na qual o Arduino está conectado. Que é a COM10. A mesma lá do IDE do Arduino. A velocidade, galera, tem que ser de 115.200. Então presta atenção nisso, se não, não conecta. O firmware GRBL, já identificou. Você vai clicar em Open. Ele já te diz aqui, ó. Conectado. Pela COM10, com essa velocidade. E identificou o GRBL 0.9J, que é o que a gente está utilizando. Vamos vir aqui em Settings, Firmware, GRBL. E aqui tem uma tabela para a gente fazer todas aquelas configurações. Inclusive inserir o valor de step por milímetro que a gente viu no vídeo passado. Então a próxima coisa que vocês vão fazer é vir aqui no cifrão 100, cifrão 101 e cifrão 102. E colocar o valor que a gente calculou no outro vídeo. 629,92. Como aqui aceita mais uma casa, você vai ver que a divisão dá com esse 1 no final. Então coloca 629.921 para o eixo XYZ. Já que todos são tracionados via correia. Uma velocidade legal que eu achei máxima para a nossa CNC 2.1 é de 420 milímetros por minuto. Então coloca no cifrão 110, 111, 112 e 420. Pronto, sua CNC já está configurada para começar a cortar as coisas, galera. Show de bola, não é? Depois, como eu já havia dito, nós vamos mexer no homing, mexer no autoenvelamento, no probe e em outras coisas aí muito massas, tá bom? Mas a sua CNC já está pronta para usinar em PCIs, cortar madeira e fazer muitas coisas. Agora nós vamos verificar se os seus motores que você ligou os fios na CNC Shield estão girando para o lado certo. Dá para fazer a inversão via software, só que como vocês já conhecem, que eu falo nos vídeos, eu prefiro fazer através do hardware. Que daí eu não mexo no software, né? Se eu precisar instalar de novo o GRBL, eu não preciso lembrar de todas aquelas configurações. Vocês perceberam que a velocidade que eu havia posto ficou aqui. Porque ela fica armazenada na AirApple do Arduino, tá? E não é apagada durante o upload. Então olha só galera, nós vamos aqui vir em File Mode, desculpa, File Mode não, Machine Control, opa, colocar em milímetros aqui, tá bom? Para a gente poder movimentar a nossa máquina. E o que a gente vai fazer? Se eu apertar X+, a máquina tem que ir para o lado positivo do meu eixo X. E se eu apertar Y+, também, assim como Z. E é isso que nós vamos fazer agora, fazer essa regulagem. Porque você pode ter posto o seu motor com as bobinas ligadas invertidas. Não está errado, só está para o sentido oposto. E daí nós vamos mexer ali no hardware, caso isso esteja acontecendo. Minha CNC já está toda regulada, então eu vou apertar Y+. Y+, a sua mesa tem que se mover para cá, nesse sentido que você está vendo aí. Está indo para lá. X+, ela tem que vir para cá. Z- tem que descer. E Z+, tem que subir, então eu vou apertar Z+. Subiu a retífica Z-, tem que descer. Mas e se estiver invertido, Marlon? Eu vou pegar e vou inverter um dos meus motores para você ver. Olha só, pessoal, esse é o fiozinho do meu motor do eixo Y. Eu vou tirar o conector e vou girá-lo. Pronto. Então agora, se eu apertar Y+, em vez de ir para cá, nesse sentido, ele vai ao contrário. E isso está errado. Então se você apertar Y+, for para trás, o que você vai fazer? Girar o conector. Então agora eu vou pegar o conector, remover e deixar do jeito que... Vamos tirar, gira ele e coloca de novo. Se você estiver com dúvida de como ligar o motor na CNC Shield, lembre-se do vídeo que está aqui embaixo na descrição, que eu explico detalhadamente para motores de 4, 5 e 6 fios. Está bom, moçada? Agora se eu aperto Y+, ele vai para o lado correto. E a retífica? Vamos aqui em Comandes e vou dar o comando M3. Vocês vão perceber que quando eu der Enter, a retífica liga. E M5, ela desliga. Então sua CNC já está toda pronta para funcionar. Mas e a retífica, Marlon? Ela vai ligar automático quando eu mandar cortar? Vai sim, galera. Pelos métodos que eu ensinei, que é gerando a partir do Sketch Cam, no Sketch Up, ou por uma ULP lá no Eagle, você vai... a retífica já vai ligada automático. Eu nunca vi um G-Code que não vai para ligar a retífica automática, com o comando M3 e M5. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários para a gente acrescentar aqui no nosso tutorial. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. No próximo vídeo já vai ter a CNC cortando para vocês aí. Está bom, galera? Muito obrigado. Curta, compartilhe e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho